Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha. Só quem já foi ao fim e sabe...